Olá pessoal, aqui quem fala é o Luiz Gustavo, estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará e membro da Liga de Estudos em Doenças Ficciosas. Hoje nós vamos fazer uma aula do projeto Enficiologia do Enem sobre arboviroses. Então para começar, vamos definir o que são arboviroses. De acordo com a OMS, arboviroses são vírus mantidos na natureza através da transmissão biológica entre hospedeiros vertebrados suscetíveis por artrópodes hematófagos ou por transmissão transovariana e possivelmente venérea em artrópodes. Basicamente uma arbovirose é uma doença causada por um vírus que é transmitida ao ser humano por um artrópode, sobretudo os mosquitos. As principais arboviroses no Brasil são dengue, zika, chikungunya e febre amarela. São essas quatro que nós vamos abordar na aula de hoje. Antes de falar propriamente sobre as arboviroses, vamos falar um pouquinho sobre o gênero de mosquitos da Aedes. Por quê? Porque esse gênero é o principal vetor das arboviroses brasileiras. As quatro doenças que nós vamos falar hoje na aula podem ser transmitidas por mosquitos desse gênero. As duas espécies principais que compõem esse gênero são o Aedes aegypti e o Aedes albupictus. Eles têm preferência por áreas com maior densidade populacional, ou seja, nos grandes centros urbanos. A reprodução desse gênero aumenta nas épocas quentes e juvosas. Isso explica o comportamento epidemiológico das arboviroses no Brasil, que costumam ser sazonais, variando de acordo com a reprodução do mosquito. As sêmias possuem hábito hematófago diurno. Isso auxilia na identificação do mosquito, pois esse gênero é um dos poucos que possuem hábito diurno. Outra característica importante é que apenas as sêmias possuem hábito hematófago. Então, somente as sêmias podem transmitir a doença. Os principais horários que as sêmias costumam se alimentar são ao amanhecer e ao alatecer, que são os dois momentos mais frescos do dia. As sêmias colocam ovos em retratórios de água. Inicialmente, essa água tinha que ser limpa, mas hoje em dia, se percebe uma tolerância cada vez maior à água suja. Agora, falando das arboviroses em si, vamos começar pela dengue. A dengue é quadrada por um vírus da família Flaviviridae, também chamado Flavivirus, que é um vírus de RNA, mas não é um retrovírus. Ele apresenta quatro sorotipos, ou seja, em tese, uma pessoa poderia pegar a dengue até quatro vezes. Essa informação é importante, porque nós vamos ver mais na frente que a reinfecção pode variar a forma como ela se manifesta. E ela pode ser transmitida tanto pelo Aedes aegypti quanto pelo Aedes albupictus. A dengue possui duas formas de apresentação, a dengue clássica e a dengue hemorrágica. A dengue clássica, a pessoa apresenta febre alta, adinamia, que é a fraqueza ou moleza no corpo, mialgia, que é dor no corpo, artralgia, dor nas articulações, cefaleia, que é dor de cabeça e dor retroorbitária. É uma dor atrás dos olhos, bem característica para quem já teve a doença. Além disso, ela pode ter também exantema com ou sem clorido, que são manchas vermelhas na pele que podem coçar ou não. A dengue hemorrágica é uma dengue mais grave, que é caracterizada por vômitos e sangramentos. A pessoa desenvolve a dengue hemorrágica normalmente depois que ela já pegou a dengue uma vez e é reinfectada por outro sorotipo do vírus. Isso desencadeia uma resposta imune mais violenta. O tratamento da dengue, como o tratamento de quase todas as arborroses que serão abordadas na aula, se resume basicamente ao tratamento sintomático, ou seja, analgésicos para as dores no corpo e nas articulações de cabeça e antitérmicos para a febre. Contudo, é importante ressaltar que não devem ser usados o ácido acetil-sacílico e outros antiflanatórios não esteroidais, pois eles podem aumentar o risco de sangramento, que já é potencializado pela própria fisiopatologia da doença. Além disso, como a pessoa pode prevenção a vômitos, é sempre importante fazer uma hidratação intensa. Para a dengue, assim como para as outras arborroses, a principal forma de prevenção é o combate ao vetor, que inclui basicamente medidas para evitar deixar a água parada. A dengue, atualmente, está em fase final de desenvolvimento com a vacina para a dengue, que deverá estar disponível no SUS a partir de 2022. A próxima arborrosa que vamos abordar é a zika. A zika é causada por um vírus da mesma família do vírus da dengue, ou seja, um flavivírus, que é um vírus de RNA. Pode ser transmitida tanto pelo Aedes aegypti quanto pelo Aedes albupictus. Possui apenas um tipo serológico e duas características bem particulares, que são o neurotropismo e a transmissão vertical. O neurotropismo é a afinidade que esse vírus possui para o suicídio nervoso. E a transmissão vertical é a capacidade que ele tem de transpor a barreira placentária, ou seja, uma mãe gestante é capaz de passar isso para o seu filho, atroz da paciente. 80% dos pacientes são assintomáticos. Aqueles que apresentam esses donas podem apresentar febre baixa, adinamia, mialgia, artralgia, cefaleia e, em casos mais raios, até náuseas e vômitos. O bustão mais marcante da zika é a hiperidemia conjuntival, ou seja, a esclera, a parte branca do olho, se torna vermelha. A zika possui duas possíveis complicações, que são a síndrome de Guillain-Barré e a microcefalia. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença desmelinizante, ou seja, ela ataca a bainimelina, que recobre parte dos neurônios, e é responsável por facilitar a transmissão do impulso nervoso. É uma doença autoimune, quer dizer que o ser imunológico da pessoa ataca o próprio ser nervoso. Esse ataque pode ser descalhado por alguns fatores, como por exemplo, infecção, trauma cirúrgico e gravidez. Há também estudos que indicam que existe uma ação direta de ataque do próprio zika vírus na bainimelina. A microcefalia é um subdesenvolvimento do sistema nervoso que acarreta um perímetro cefálico igual ou menor do que 32 cm. Ela é desencadeada por duas características do vírus da zika, que são a capacidade de transpor a barreira placentária e o neurotropígico. Então, uma vez infectada a mãe, o vírus consegue transpor a barreira placentária, infectar o filho e afetar o desenvolvimento do sistema nervoso. O tratamento da zika é basicamente igual ao da dente, ou seja, sintomático e de tratação. Aqui também se evita o uso de ácido acil salicílico e outros anti-inflamatórios não esteroidais. A proteção da zika também consiste no combate à vetor. Uma observação pertinente é que gestantes usem roupas longas e repelentes para evitar que sejam contaminadas durante o período de agitação. Agora, vamos falar sobre a chikungunya. O vírus que causa ela é da família Togovirdei, também é um vírus de RNA e também pode ser transmitido tanto pelo Aedes aegypti, quanto pelo Aedes alvopictus. Assim como a zika, ele também só possui um tipo serológico. Uma característica particular dessa doença é que, apesar de ter uma letalidade baixa, ela tem uma grande morbidade. 30% dos infectados são assintomáticos. Aqueles que apresentam os tons podem apresentá-los em 3 fases. A primeira, chamada fase aguda, que dura de 7 a 10 dias, apresenta febre alta, poliartrite e exantema. Lembrando que exantema são manchas vermelhas na pele. Na fase subaguda, que dura de 10 dias a 3 meses, ocorre a manutenção da poliartrite, agora com vigidez matinal, dor e edema, sobretudo em membros inferiores. A terceira fase, chamada fase crônica, tem início a partir do terceiro mês e pode durar anos. Se caracteriza por, artropatia destrutiva crônica, ou seja, uma doença crônica que destrói as articulações. Fadiga muscular, dor neuropática. Dor neuropática é um tipo de dor que está relacionado a um dano direto no sistema nervoso, sobretudo nos nervos. E déficits, tanto de atenção quanto de memória. O tratamento é também dividido nas 3 fases. O tratamento da primeira fase é muito semelhante ao tratamento das outras arboviroses. Isso inclui sintomático, onde também se evita os antinomatórios não esteroidais. Mas repouso, segunda fase, a fase subaguda, eu permaneço fazendo tratamento sintomático, mas agora eu incluo a fisioterapia. Na terceira fase, a fase crônica, eu posso usar hidroxicloroquina, durante por até 6 semanas, e analgésicos mais pesados, como os morfináceos. Por fim, vamos falar da febre amarela. A febre amarela é causada por um vírus da mesma família, dos vírus da dengue e da zika, como falo em vírus. Também é um vírus de RNA, e uma característica particular dessa doença é que ela pode se apresentar em dois ciclos. O ciclo silvestre, onde ela é transmitida pelos mosquitos do gênero hemagogos e sabetes, e o ciclo urbano, que ela pode ser transmitida pelos mosquitos do gênero aedes. É importante salientar que o único ciclo atualmente vigente no Brasil é o da febre amarela silvestre. O último grande surto de febre amarela urbana se deu há mais de 90 anos. É importante salientar que o primata faz parte do ciclo silvestre da febre amarela, e que não é capaz de transmitir a doença para o homem. Pelo contrário, ele também é vítima dela. Em regiões onde se observa uma grande mortalidade de macacos, sabe-se que há um grande risco de um surto de febre amarela silvestre. A febre amarela também possui apenas um tipo sorológico reconhecido, e possui alta mortalidade nos casos mais graves. 50% dos seus infectados são assintomáticos. Aqueles que apresentam sintomas podem apresentar febre alta, dores nas articulações, cefaleia intensa, náuseas e mialgia. Nas sobras mais graves podem surgir icterícia, que é a coloração amarelada da pele e de mucosas, albuminúria, que é a perda de albumina na urina, e hemorragia. O tratamento da febre amarela é igual das duas arboviroses, ou seja, sintomático. Lembrando que como existe o risco de sangramentos, também não se recomenda o uso de ácido acetil-salsicílico ou outros anti-inflamatórios danos seriodex. A principal forma de prevenção da febre amarela é a vacina. Então, gente, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Não se esqueçam de dar o joinha no vídeo e se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar o joinha no vídeo.